Quanto? Aquilo é um galeão? É, é o que parece. Nossa. É um cemitério de navios. Acho que dá pra descer por aqui. É, parece que é seguro. É tão seguro quanto qualquer coisa nessa ilha. Ah, a gente tá chegando perto deles. Droga. Olha, é um samba. Ele tá cercado. Vem, a gente precisa buscar ele. Tem que chegar agora. Gente! Te promete. Vai! Cuidado! Eu não entendo nisso! Eu não entendo nisso! Eu não entendo nisso! É, eu não entendo nisso! Ficou! Entendi! Ficou! Eu não entendo nisso! Perdi! Sério? Sai daí! Sai nicho! Porras! Tranquilo a chá Creator! Eu vou slicar! Sério?? Sério?? O que é isso? Agora sim! Quanto maiores, mais difíceis de derrubar. Vamos! Podemos ir pelo porão do navio. Vou tentar fugir! Peguei-o! Peguei-o! Não vai se esconder pra mim! Vai! Vai! Tudo bem? É. Dá pra dizer que sim. Vamos procurar o seu irmão. Tá. Ei, dá pra passar por aqui? Ah, aí está a resposta! Não, não, não! Não, não, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui em cima! Vamos lá! 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 Ok, ok. Ok. Ok! Me? Stop it. Porro! Como é que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? E aí? Tchau, tchau. Ei, Victor, com todo respeito, talvez a gente pudesse... Você não sabe a hora de parar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É longe? Não muito. Logo depois dessa cidade. E se tiver a armadilha do shoreline perto do avião? Não tenho. Como pode ter tanta certeza? Por que eles estão indo pra montanha? Atrás do tesouro. Por aqui. Aí está ela. É bem lá embaixo. Como você chegou aqui? Eu fui por algumas muralhas, mas acho que temos que encontrar outro caminho. Mas o que foi isso? Isso veio da montanha. Armadilhas do Wave. Isso significa que eles estão se explodindo? Não. Significa que estão no caminho certo. Espere com isso. Vamos manter o foco, tá? Bem, eu pulei de lá de cima, mas é muito alto pra subir de volta. É. E se a gente botar alguma coisa embaixo? Me ajuda aqui, Sam. Tá? Vocês querem ajuda? Não. Pode deixar a gente se virar. Não. Pode deixar a gente se virar. Ah! 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 Alguém viu uma saída? Ah! Pessoal! Por aqui! Uau! Dá uma olhada naquilo. Isso é tipo um teleférico. Será que ainda funciona? Ah! Sem controles, mas dá pra puxar a plataforma com a minha corda. O que você tá fazendo, garoto? Ah! Eu não sei ainda. Se eu pudesse alcançar a plataforma de madeira ali embaixo... Bom, estamos chegando. Tô louca pra voltar a dormir na minha cama. Tão perto, tão longe. Tive uma ideia. Nathan, pode me ajudar? Ok. Victor, pode me ajudar? Claro. Vai, Nathan. Consegui. Lá vamos nós. Consegui. Certo. Pula que eu te puxo. Ok. Estamos prontos. Estão prontos. Que engenharia impressionante com um bando de piratas. Estou! Segura aí! Vocês estão bem? É. Parece uma montanha russa. Vamos lá, Nathan. Certo, Nathan. Você sobe. Eu pego você. Merda! Vai! Pula rápido! Nathan, me dá a mão. Não! É isso aí. Sam! Filho da puta. Sam, vamos! Certo. Vamos. Pula que eu pego você. Vamos! Não. Não, não. Nem pense nisso. Tá me ouvindo? É. Aquilo não importa mais, ok? Pula logo. Temos que ir até o fim, Nathan. Sam, me escuta. Se fizer isso, eu não vou atrás de você. Tá me ouvindo? Desculpa. Sam! 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 Idiota teimoso. Ele não caiu nessa. Ele vai acabar morrendo. Qual é? É. Acho que ela tem razão. É claro que tem. Vamos lá. Aqui em cima. Talvez a gente consiga pegar ele. Eu vou salvar ele e depois dar uma surra nele. Certo. Primeiro vamos tentar salvar ele. O que que ele tá pensando? Depois de tudo que a gente... Não foi suficiente? Vamos procurar ele. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Beleza. Ok. Certo. Tudo bem, viu? Não vai aguentar. Vamos lá. Não, não. Deixa comigo. Droga. Droga. E agora? Como é que a gente vai subir até lá? A gente não tem tempo. Nate. Não. Não vai sozinho. Eu não vou demorar, ok? Olha, ele não vai sair sem lutar. Luto com ele se for preciso, mas eu vou trazer ele de volta. Só aproximar o avião o máximo possível da montanha e se preparar para uma fuga rápida. E existe outro tipo? Não é justo. Hã? Alô, se a gente reveza. Mas nem se arrisque em pensar e não voltar. Eu te amo. Eu também te amo.